Porque afinal de contas você não tá assistindo um amigo na Fazenda, você está assistindo o teu parceiro, o teu... O único relacionamento que deu certo do casamento das cegas mesmo. É verdade, o casamento que deu certo foi eu e o Shai. É o que a gente mais ouve falar até hoje. Porque o objetivo do casamento das cegas era isso, vocês entravam lá sem saber muito bem do que era, porque era a primeira temporada. Tiveram outras internacionais, né, antes. Antes de participar você assistiu alguma outra gringa? Então você não sabia muito onde você tava indo. Você tava meio perdido ali. O objetivo é, eles vão fazendo dates, né, vão falando com as pessoas, as escuras, as cegas, né, justamente. Por isso que ele falava com a parede. Com a parede. E daí através desses bate-papos você falava, vai, tem mais afinidade com uma pessoa, com outra, era mais ou menos isso. E o objetivo era não formar casais. Eram 16 homens e 16 mulheres onde todos conversaram com todos e você fazia um ranking das que você gostava mais e elas faziam um ranking do que gostavam mais. E eles iam fazendo match, ia funilando, cada vez ia conversando com menos, até que eu acabei encontrando a... A Day. A minha noiva, a Day. Que deu match. Deu match. Deu match também, né? É. Deu mais nada. Não, deu bastante, mas... Antes de entrar. Eu digo deu só porque no final das contas... Oi! Porque no final das contas não saíram casados de lá, né? Não saímos casados, mas tivemos um bom relacionamento ali, foi tranquilo. Vocês têm um relacionamento até hoje? Vocês conversam, se seguem nas redes, se curtem? A gente se segue nas redes, não se curte, não se fala, mas a gente sabe que a gente participou junto. Existe na internet. Mas o seu relacionamento, enquanto durou com a Day ali dentro, ele teve altos e baixos. Vocês formaram um dos casais mais carismáticos da temporada. Todo mundo gostava de vocês. E desbloquearam, digo uma coisa, eles desbloquearam o medo na gente de ser abandonado no altar. Porque vocês foram um dos primeiros... Você tem medo? Você tem esse medo? Você imagina? Aquela cena de novela ali da Bionda saindo correndo em Uga Uga. A Mariana Chimenez ali, correndo, sabe? Gente, 1912, né? Mas sempre tem essa cena da noiva que abandona o altar. A gente fica com esse receio. Daí o Casamento das Cegas, eu acho que ele desbloqueou esse trauma na gente. Falou, imagina, eu faço tudo, eu preparo a festa. É porque teria a possibilidade disso. Então tá todo mundo preparado. E tava ali, né? Tudo bonito, sua família, você todo ali no traje de gala. Gostou da estica. Ela toda na estica pra chegar ali na hora. Não. Mas é claro, né? Como é que foi pra você aquele não? Você já tava preparado, sabendo que ele podia existir. Mas de fato, quando acontece, é um balde de água fria. Então como é que foi aquele não pra você? Ah, era... Eu tenho uma dúvida. Eu assisti, mas eu não lembro agora. Quem deu o primeiro não? Foi ela ou foi você? Eu nem apareceu minha resposta. Ah! Mas de acordo com a resposta dela, talvez vocês imaginem qual que era a minha. Entendi. Por isso que teve a resposta dela. Também seria não? Seria não. Entendi. Eu... A gente conversou bastante antes. Porque assim, é um relacionamento. É conversa. E é um relacionamento forçado, né? Porque vocês convivem entre vocês dois. Sim. É forçado... Não é forçado, porque você pode tentar desistir ali. Só que a gente não tinha o porquê desistir. A gente tava tendo um bom relacionamento. A gente tava tendo uma boa vivência. A gente foi pra tentar. Que nem eu falei, a gente tinha altos e baixos. Vamos ver o que acontece. E vamos terminar o relacionamento. Vamos terminar... É um ciclo. Começamos nas cabines. Se apaixonamos. Foi muito legal. Fomos pra Lua de Mel. Uma experiência muito legal. Ficamos num resort. Tudo gostou. Aproveitamos. Fomos morar junto. Tivemos vários eventos. Fomos dançar. Meio astróloga. Jantares. Ficamos bastante coisa legal. E no final, pra encerrar o ciclo, tem o casamento. E no casamento, a gente fala se a gente vai continuar junto. Ou cada um segue sua vida. E tá tudo bem cada um seguir sua vida. E foi o que aconteceu. A gente foi um dos poucos casais que, por mais que a gente não tá junto, a gente não tem uma desavença. Eu não tenho nada contra ela. E eu acredito que ela não tem nada contra a minha pessoa. Tchau, tchau.